A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu tenho um problema que eu vou fazer agora. Depois eles retornem a o que eu estou fazendo eu. Você é um problema deAI, meu irmão? Se você quiser fazer isso agora que você não vai fazer isso, você não vai fazer isso mesmo? Bom, sir. Eu tenho que trabalhar de uma mulher, que é uma mulher que eu não aprendi. Bom, sir. Eu tenho que viver aqui. O que eu estou fazendo pra ir para a sua mulher? Bom, sir. Então, eu tenho que viver aqui a mulher. Eu tenho que viver aqui na família. E assim, eu tenho que viver mais tudo. Aplausos Aplausos E liebe, são muitasæ mais Aplausos Deste visite Deste visite De nosso acompanhar E aí Amém. Isso não é tão importante. Eles não estão falando de ninguém, Então eles estão aqui no Brasil, mas eu vou ser partidos a isso. COMPLAIM! Hoje ele está no Brasil. Oito, senhoras e bem, é uma senhora que a gente não vai entrar com o Brasil. Seis agora, o Brasil, o Brasil aqui está. Para falar com ele. Se ela estiver no Brasil, O que nós fizemos? Você conhece alguns alunos? O que o aluno é? Eles gostam de deixar isso, sim. Eles se tornam os alunos ou não estão aqui? Uma coisa que não força ser aqui, ela está fazendo um alunos ou não. Eles não gostam de deixar isso. Com certeza, não, sim. Mas algo aconteceu, se tem que se você quiser, você quer que eu vá... Se inscreva no canal e não dê a notícia matada com meu irmão, não dê a notícia matada com meu irmão? Amém, 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 amém. 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 Então não é assim que o senhor, talvez você venha a olhar para mim. A senhora quem não quer isso não para você para mim? Ei! Entra! Quem é que você me quer? Ei! Quem é que você quer? Ei! E o que você quer dizer? Ei! Quem é que você vai para mim? Ei! O que você quer dizer? Quem é que você quer dizer? Ei! Quem é que você quer dizer? Ei! 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 Legenda Adriana Zanotto Senhor deFR longtemps, um ideological deseja! Sonido! Ái, ju! Ái, ju! Júlia, já, já. Padre, já, já já. Se não custe ainda do mitrame. Yeah, eu acho! Yeah, eu quero!! Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não